Música Nós somos filhos tocando a melodia de boas copas de alegria Mas sobre a terra e a todos felicidade Cantam os anjos é noite de Natal Todos de paz e alegria Vidas dos céus, os anjos Seu povo vem anunciar Cristo já nasceu Nós somos filhos tocando a melodia de boas copas de alegria Mas sobre a terra e a todos felicidade Cantam os anjos é noite de Natal Nós somos filhos tocando a melodia de boas copas de alegria Chegou o reino com a sua voz Vamos celebrar Vamos celebrar com alegria Vamos celebrar com alegria É Natal Cristo Venha neste mundo de alegria Que já nasceu Cristo Ave São filhos tocando a melodia de boas copas de alegria Paz sobre a terra e a todos felicidade Cantam os anjos e o rei nasceu Oh, são os filhos, são Deus e o homem Fazer o fim com as copas de alegria Paz sobre a terra e a todos felicidade Cantam os anjos e a noite de Natal Noite de Natal Noite de Natal Obrigada Obrigada Obrigada